O mar é o nosso maior recurso e a economia azul representa já mais de 10% da economia da Madeira, gerando cerca de 450 milhões de euros por ano. Dentre as atividades da economia azul, a pesca é sem dúvida a mais antiga. Nos últimos anos, a chamada Engenharia Azul tem desenvolvido tecnologias inovadoras e sofisticadas, como roves e submarinos tripulados, que tem colocado ao serviço da investigação. É a nossa responsabilidade deixar às novas gerações um mar de oportunidades e a esperança que o conseguirão preservar. Legenda por Sônia Ruberti